Oi e aí pessoal beleza que salto aqui de manhã cedo com as codornas olha só eu vou te alimentar nelas olha tô com a ração a água dela vou fazer um vídeo alimentando elas beleza olha só de manhã cedo às vezes que é bem bonito olha espirito ali em cima choveu aqui na região a gente vê que tá bem molhado olha tá nublado ainda olha aí eu vou te entrar lá para colocar na ração para elas beleza só abrir aqui olha e pessoal olha sacanagem que os cachorros fez os cachorros quebrou aqui aqui tudo olha as plantas na frente que é que aconteceu alguma coisa algum bicho para cá não sei e eles fez isso que tem que fazer isso e olha as condornas estão de manhã cedo olha que bonitinho pessoal olha as brancas marrom e pessoal eu tenho uma notícia eu vou para dar para vocês eu infelizmente vou ter que vender essas condornas na minha pessoal eu tô muito triste com isso eu vou ter que vender olha eu consegui arrumar as codornas branca ali tem aquela marromzinha mas eu vou ter que vender ela pessoal essa semana que vem mesmo eu vou vender elas porque olha que eu não vi ali porque pessoal eu vou pegar café agora e não vai ter que ficar cuidando dessa todo dia para mim não você quer ir aqui que é fácil você pode pôr comida para eles trocar de dois dois em dois dias pode colocar uma frantaíza e as condornas não as condornas já é todo dia então já é mais difícil aí todo dia depois que ficar limpando o viveiro tem muita molaço eu vou ficar uns quatro meses fora pessoal porque eu muito queria isso mesmo mas infelizmente eu vou ter que vender elas tem muita ração que eu coloquei bastante aqui ó só para não não acabar e olha aí deixa aqui ó eu vou pegar água dos piriquíco a água delas aqui eu vou ali fora que é limpar primeiro eu vou abrir a porta aqui levar lá para fora para que é limpando e aqui você já sabe eu já tenho uma bolinha aqui ó eu só jogo essa água fora aqui passa a bolinha tem água limpa ali ó a água já fui para lá comer ó ó eu quero pegar foto só por causa daquela a causa do a gente tá parando mas olha aí eu tô jogando essa água fora aqui aí eu tô um pouquinho de água limpa e nem ficar puxa pessoal eu só não posso pedir porque eu fiz fazer com a mão só e olha ali ó as cordonas já foram comer ó tá vendo eu posso ir rapidinho já vou aí pronto ela vai ficar limpinha vocês podem ver a água da codorna água do espírito aqui ó limpinho as cordonas que ela comer essa acabou de sair dali ó é isso aí tudo aqui para a porta esses calinhos vamos gerar água desse codorna que tá molhadinho deixa eu colocar água lá para elas ó pegar aqui aí esse codorna prontinho ó água limpa pegar água do espírito que fica agora e colocar aqui ó o pessoal que me botou um arroz com os piriquíquetes eles gostam bastante bastante mesmo vocês vão ver como eles vão vir para cá olha só colocar aqui vou só arredar um pouquinho para trás e olha como eles vão vir correndo para cá comer arroz olha olha aí viu só hoje eu faço um vídeo que a minha pessoa só alimenta neles e olha como eles gostam só não vem mais só porque eu que peço filma para vocês mas eles gostam muito olha só já veio dois vezes ali o azul comer tá vendo e as cordorna que é lá embaixo comendo também ó arroz que caia as as cordas me gosta bastante arroz pessoal mas não é muito bom jogar para os caldorna não porque senão elas não bota não é assim me bastante ração mas um pouquinho aqui você não faz mal não só pode ficar jogando toda hora arroz para elas e os piriquíquetes que eu economizo um pouco na no alpice eles como demais tá vendo mas eu vou entrar aqui mostra um pouco as cordorna que o vídeo é sobre as cordorna que eu faço um só deles e olha aí que da hora não muda que eu acho que em duas três comina ali já olha aí fechar a porta fica a porta aberta senão você precisa sair lá para fora atualmente coloquei arroz aqui na porta agora aí é só que eu não vou sair daqui sem arrumar esse outro mim aqui ó falei que arrumar não eu vou arrumar né mas quando chegar pessoal eu vou tá comprando bastante mas bastante para dormir todas as raças comprando a galinha fazendo viver aqui que massa que você vai ter vários estope e olha os perigos de manhã cedo ali eu falei vocês mas esse é só um vídeo alimentando as cordas aqui ó se você gostou deixa lá embaixo se inscreve no canal e me ajuda bastante beleza nossa quase chegaram 10 mil inscritos para se valer que é nós